E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, hoje não tem como não tá de boa Começando o vídeo aqui no XJ, né mano? E hoje rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano Hoje eu tô aqui, mano, pensando que já faz muito tempo Em que eu não domino a XJ no grau Igual eu já dominei o dia, tá ligado? Pelo menos assim, levar no grau, sabe? E no vídeo de hoje eu quero dar uma treinadinha, tá ligado rapaziada? Uma treinadinha, vamos ver o que a gente acerta No último vídeo aí, eu falei que eu não tava manjando Mas eu mandei o grau, mano, eu acertei o grau Então eu acho que não tá difícil pra eu pegar o grau da XJ de novo A questão é que eu fiquei muito acostumado com o moto mais forte, né? E eu acabei desaprendendo de empinar na XJ, né? Tava empinando de mil, aí o bagulho é louco, mano De mil é bem diferente Mil, você... Já subiu, em cima dessa placa aqui, ó Que é da Ducati ainda Porque é lógico, né? Se você é S1000, engolia a Ducati Vamos ver aqui, ó Vamos dar uma esticadinha, rapaziada? Só pra ouvir o berro? Nossa senhora, hein? Tá a pega Mano, eu vou ali numa rua que é segura, tá ligado? Tipo num condomínio fechado Que ali daí pode... pode treinar, né, mano? Ô XJ, vocês acham que tá berrando ou não? Acho que bem, rapaziada Será que o celular não vai pro ar aqui do bolso, não? Ó o celular aqui, o jeito que tá Eita, pega Vamos prender aqui a vergonha e vai Ó, ó Ooooooo Eita 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 Rapaz Rapaziada Esticadinha aqui na XJ O negócio tá Tá andando, hein, mano? Lembrar que a XJ não tava lutando assim, não Ó Mano, já dá vontade pra praia, véi E que XJ pra praia é muito bom, rapaziada XJ ela tem uma posição boa, assim Ela não cansa muito o jeito que você anda, tá ligado? E vamos ver agora o jeito que eu vou me sair nesse grau aí, né, mano? Nesse teste Ó Aí na reduzida do trem Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia Um meio-dia e o outro seis horas da tarde Então já deixa o sininho aqui, ó De notificação ativado Você que gosta aí de motovlog raiz, né, mano? O povo andou comentando muito Ah, Mike, você não traz mais motovlog? Motovlog, mano, ó o motovlog aí Tem vários na semana Fica ligado, mano Fica ligado E pra quem quiser um boné do canal também O meu site tá aqui, ó Na descrição Eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil, ó, gente Mano, já tamo chegando Ai, 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 hein Ai, ai, ai É hora do treino, tá ligado? Vamos treinar com cuidado Porque eu tô indo sozinho E Deus me livre Acontece alguma coisa, né, rapaziada? Sozinho a gente Tá sozinho É Nossa, essa moto é muito top, mano Cê, louco Os caras podiam lançar uma XJ 2020, né? XJ6 2020 Vixe, deu um apoio Ó Deu um apoio muito Vamos ver, rapaziada Vamos ver, vamos ver, vamos ver Será que a gente vai dominar? Será que a gente vai dominar? Não sei se a gente vai dominar não, né? Se vai dominar eu não sei, tá ligado? Mas vamos tentar, ó Tá em primeira Tá em primeirinha Vamos começar tentando levantar ela no acelerador No acelerador Primeiro Já levantei muito mais fácil Então Por isso que eu tô falando É uma manha que eu tenho que pegar Entendeu, rapaziada? Ó Já vem com tudo Já vem com tudo É uma manha que eu tenho que pegar, tá ligado? Só um treininho aqui Pra sentir a XJ subindo mais forte, né? Olha lá, ó Vamos ver de segunda aqui Até a terceira aqui, mano Vamos ver, vamos ver De segunda, hein? Ó, já tem uma ali que tá dominando Tem uma ali que já tá mandando ali Já que eu mandava daquele jeito ali com a XJ, fi Aí sim, mano Já que eu mandava daquele jeito com a XJ Aí nem tá bom no negócio, hein? Ó, dá uma subidinha, hein? Ô, louco Errou Calma aí, tio Calma aí, calma aí, calma aí Ixi, tá dando BS Como que desligou a BS da XJ? Até hoje eu não sei Ô, louco Vou tentar dar uma subidinha aqui, né? Dá aquela aquecida, mas já deu O mais importante, né? Já fez isso aqui Que é dar uma aquecida Já deu aquela aquecida Caramba, os mano tá treinando aqui Firme e forte Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se o Nai puxa aqui, subindo aqui Vamos ver Ô, louco Vai, vai Vai, XJ, vai Mano Tá subindo Só que eu acho que eu tô ficando meio com receio de deixar ela subir muito Esqueça que eu tô errando aqui, hein, mano Tô com receio de deixar ela subir muito Ó, foi, foi Foi legal agora, hein Agora vai subir Agora vai subir Tá vendo o progresso aí, moleque? Fica vendo a evolução Fica vendo a evolução Fica vendo a evolução Opa, filha Fica vendo a evolução Fica vendo a evolução Ó Uou Mano, tá achando que essa embreagem aqui, ó Tá muito em cima do meu dedo, tá ligado? Vamos puxar mais ela Né? Pra dar um grau tem que tá regulado a embreagem certinho Manete que tá nas últimas Aí, vamos ver se agora Acho que agora ficou melhor, hein, Brage, hein Acho que agora ficou melhor Vamos ver Um, dois, três e Ficou melhor Vamos ver, vamos ver Ô, louco Tem que mandar mais forte, não vai ter jeito Caramba, rapaziada É, mano Vai pegando as manhã Tem que Tem que treinar Não adianta parar de treinar Desaprende mesmo, né Vamos ver Olha lá Não tá vindo tudo que eu quero Ai, chujotão Será que a embreagem tá meio ruim? Sei lá O disco tá bosta, né Eu que tô ruim mesmo Ai, tem que treinar, mano Tem que treinar Vamos ver Vamos fazer um grau subindo aqui, rapaziada Tô bem na reta ali Então vamos fazer um grau pra cá, tá ligado? Ó Quase bate na árvore Vai com a prenda aqui com os caras Porque eu tô ruim Tá ligado? Mano, tá empinando de bike-let ali Fica Bike-let, aquilo ali Vai, tá ligado na manhã Tem até aquela titã, né, rapaziada É a titãzera que dá pra dar uns treinozinhos É a titãzera que dá pra dar uns treinozinhos É, mano, pra ficar bom aqui vai um tempinho Vamos fazer o seguinte Vamos dar mais um grau aqui Vamos aí ver Se não é certo Na reta que é mais difícil Ó, tem que puxar mais forte Eu tô achando que eu tô com a moto muito forte Tá ligado? Tô achando que eu tô com a moto de mil cilindrada, mano Eu tô puxando a XJ Não tô puxando o suficiente, tá ligado? Mas é tipo meio que automático na minha cabeça essa porra Meio que automático, tá ligado? Acelera Tipo assim, parece que não acelera tudo Tu chama Entendeu? Bom, mano Vamos treinar mais da próxima Porque eu vou te falar Tô ruim no grau, hein, mano Mas vou melhorar muito ainda Se Deus quiser, vai ficar bom Mano, é que eu parei de treinar mesmo, rapaziada E antes eu empinava em qualquer lugar Então eu treinava em qualquer lugar Hoje já não, né, mano Ando mais tranquilo Porque eu tenho muito medo de perder minha carteira e tal Então pra não ficar dando grau na rua E, né, mano Já pensou? Sei lá, faça uma cagada também É complicado, mano Deixa aí nos comentários uma nota de 0 até 2, né Porque pra cima disso vai ser difícil Por hoje é só Amanhã eu tô de volta Meio dia e 6 horas da tarde, beleza? Vamos indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima, hein, é nóis Valeu Fui Fui Tchau, tchau.